Olá, bem-vindo. Eu já falei das características do caranguejo. Já falei daqueles pontos mais delicados, mais frágeis dos nativos de caranguejo. Agora falta falar como é que é o caranguejo no amor. O que é que ele preza? Ele gosta da família. Ele precisa de sentir que o amor leva a constituir família. Porquê? Porque eles gostam de proteger e ser protegidos e de ter filhos, de ter família, de ter uma família ou uma casa aconchegante, calorosa, quente, apetecível. São belíssimos cozinheiros. Portanto, para envolver um caranguejo, temos que lhe dar asas a que ele manifeste estas suas características. É primordial, quando nos relacionamos com o caranguejo, o carinho, o afeto, as recordações de infância, a intimidade, não o assustar, sobretudo, porque eles são extremamente sensíveis. E, de um momento para o outro, eles fecham-se na concha. E, depois, são extremamente difíceis de se mostrar, de voltar a exteriorizar os seus sentimentos. Atenção, porque eles têm uma imaginação extraordinária. Eles imaginam logo tudo. Por isso, por exemplo, não podemos meter-lhe medo, porque eles têm uma imaginação extraordinária e, às vezes, uma imaginação um bocadinho mórbida. Eles vão logo pensar que aconteceu qualquer coisa ao filho, à filha, ao tio, ao amigo, etc. Portanto, temos que os levar sempre pela tornura, pelo carinho, pela proximidade. E, se possível, num ambiente terno, confortável e intimista. Se tem amigos caranguejo, não se esqueça de passar a palavra e de falar destes vídeos em que se fala, justamente, dos nativos de caranguejo, que são regidos pela Lua e pertencem ao elemento água, que é o elemento mais sensível do zodíaco. E aí Obrigado.